Vamos falar hoje sobre empreendedorismo. Você que é empreendedor, será mesmo que você tem o perfil correto de um empreendedor? Será mesmo que você sabe se está fazendo os passos certinhos para ter prosperidade no seu negócio? Então, se você é empreendedor e quer saber se está no caminho certo, esse bate-papo é para você hoje. Carlos Oliveira, ele é o diretor de empresas, palestrante, consultor e da mentoria de gestão empresarial. E vem aqui dar dicas repletas, passo a passo, perfil, para você se identificar e saber como gerir bem o seu negócio. Que pode ser um negócio pequeno ou um negócio grande, vai depender de você. Vem assistir! Carlos, muito grato por estar aqui. É um assunto que eu acho tão legal, de tanta valia aí para muita gente, principalmente agora, né? Que muita gente está tendo que se reinventar. E às vezes eu olho e vejo que nem todo mundo ou tem o perfil, ou nem sabe que perfil é, ou está fazendo de um jeito errado. E às vezes por falta de orientação básica, né? Começando pelo básico, pode elevar a luz para as pessoas. Então, vamos lá. Antes da gente entrar no DNA do empreendedor, das dicas e tal, nos três P's que você veio falar que é tão importante, primeiro diz um pouquinho da sua trajetória. Ah, legal, Tati. Eu quero te agradecer de antemão, né? De estar podendo compartilhar com você esse momento, de a gente levar algo diferente aí para as pessoas que te acompanham. Que provavelmente tem muito empreendedor nesse rol, né? Isso é bacana. Fala um pouquinho de mim, gestor de franchising, diretor de empresa, na área educacional, na área da construção civil, várias áreas, passei por várias áreas, né? Então, trabalhei sempre nessa questão de gestão, muito assim, da administração, da organização como um todo, né? A sua formação em quê? A minha formação está em administração de empresas, gestão comercial e engenharia civil. Tá. Então, tem aí um pequeno conhecimento aí. Maravilha. E agora você dá palestras, tal, tudo na área de liderança, empreendedorismo? Isso. Além das palestras e alguns treinamentos que eu tenho feito para organizações, mentoria e consultoria. Então, hoje eu estou fazendo consultoria para algumas empresas, né? De médio e grande porte, para que a gente possa ajudar em processos que nós vamos falar daqui a pouco. Muito bem. Então, vamos ver, primeiramente, o que é ser, antes de entrar no perfil, né? Exatamente. O que é ser o empreendedor? Sim, é legal, né? Para você ser o empreendedor, você precisa seguir algumas coisas. Para você começar, você precisa começar a entender o que é ser o empreendedor. Ok? Então, existem sete passos. Sete passos muito simples, assim, para você identificar. Uma coisa básica. Eu falo assim, olha, essas pessoas olhassem para o básico, fizessem arroz com feijão, seria muito mais tranquilo, né? Então, a primeira, assim, identificar oportunidade. Então, que oportunidade eu tenho? Eu quero empreender dentro dessa oportunidade. Então, eu vou dar um exemplo. Olha, eu quero trabalhar com roupa, eu quero trabalhar com indústria. O que você quer trabalhar? Você estudou sobre esse caso? Ah, e aí eu vou começar falando um pouquinho do pequeno erro, né? Quando a gente está começando com o empreendedor. Isso vira um sonho. Aí a pessoa começa a sonhar, ela quer trabalhar com aquilo. Tomar cuidado nisso nessa hora. Identificar a real oportunidade. O segundo, eu preciso desenvolver um plano de negócio. Dentro dessa oportunidade de ser um empreendedor. Como é que é o plano de negócio? Nós vamos lá bem brevemente aqui, porque senão nós vamos estender muito. Mas, assim, o que é o business plan ou o plano de negócio? Que hoje é usado no mercado. Você vai entender do começo até o final, na ponta da sua venda, o seu fluxo de trabalho. Como você vai vender aquilo? Como é que isso vai chegar no mercado? Como é que você vai se vender para o mercado? Ok? Isso é muito importante. Porque a partir da hora que você faz tudo isso, além disso, Você vai pegar a parte de contas. Você vai analisar o número. O quanto eu vendo, por quanto eu estou comprando, o quanto é o meu retorno. Qual será o meu retorno mensal, trimestral, semestral e anual. Para ver se aquilo vai chegar naquilo que você sonha. Ah, não, eu vou comprar mil calças, eu vou vender a cinco reais, eu vou ter lucro. Não sei. Eu preciso planejar o meu mercado. Planejar o meu negócio. Há quanto tempo você quer crescer? Bom, todos aqui sabem, né, Tati? Que a maioria das empresas, elas fecham com dois anos. Porque ela está só dentro do sonho, nesses dois anos. Ele está sonhando que quer ser um empreendedor. Então, o legal é, olha para o seu negócio, com dedicação. Você vai olhar para ele de uma forma assim, olha, que números eu vou atingir. É respirar o que você vai fazer. As pessoas que mais têm sucesso, elas respiram o que elas querem fazer. Então, a partir da hora que ela conhece a trajetória da sua organização, da onde ela vem, para onde ela vai. Bom, vamos lá, vamos falar em termos bem tranquilos, Tati. Onde que eu estou, para onde que eu vou? Onde que eu estou, para onde que eu vou? É, na língua popular, né? Aonde você quer atingir o seu estado aqui atual e o seu estado desejado? Onde, o que você quer atingir de objetivo? Essa é a premissa de ser empreendedor. Tem que estar no planejamento. Então, primeiramente, será que eu sou empreendedor? Primeiro, vislumbreu uma oportunidade? Ficou ligada na oportunidade? Está chovendo, vou vender guarda-chuva. Está só vou vender guarda-sol. É uma oportunidade, né? Identifiquei. Depois, fazer o planejamento. O planejamento de negócio. Que aí tem que identificar o seu trabalho, conhecer o mercado e planejar onde vende. Sim. Enfim, tá. Terceiro, determinar os recursos para o negócio. E recursos é grana, que eu estou falando. Recursos financeiros. E não precisa, nem sempre é recurso financeiro, mas às vezes, assim, qual o recurso que eu tenho para trabalhar com aquilo? Qual a minha disponibilidade? Porque muitas vezes hoje... Pessoas, tempo, equipamento, o que eu tenho ou que eu posso ter. Quais os recursos? Perfeito. Então, a grana, o financeiro, é um dos mais importantes. Eu digo assim, né? Você quer empreender? Faça uma conta. É uma dicasinha já. Vamos dar uma dicasinha. Já vamos começar com a dica. Vamos começar com a dica, né? Tenha uma sobrevivência de 24 meses. Sobrevivência monetária. 24 meses para você não depender do negócio. Claro. Senão, tira dinheiro de casa, do bolso, né? Eu já cometi esse erro. É. Lá atrás. Quantos? Me ferrei. Não só você, eu também. Já vivi na prática. É. É, na prática. Na prática. Eu fui páss cabeça com a minha empreendedora. Sim. Tá bom. Depois de captar, você vai ter que gerenciar a empresa criada. Tá. Você criou a empresa, você tem que gerenciar. É. E aí, gerenciar como? O que eu preciso, né? Já está lá dando planejamento também. São pessoas, né? Você vai ter pessoas trabalhando. Qual a estrutura? Qual o contador? Qual o contador? Que empresa eu preciso contratar para fazer a minha parte digital? Então, você tem que administrar, gerenciar o seu negócio. É. Olhar para o todo. Se você está esquecendo qualquer detalhe nesse momento, em algum momento ele vai te atrapalhar. Você não traciona para os resultados. Perfeito. Então, eu preciso, né? Gerenciar a empresa. É. Passando desse ponto, aí você vai fazer a gestão também. A experiência do cliente, da qualidade do que você vai estar fazendo. Todo mundo fala assim, ah, tá bom. Vou comprar uma caneca como essa para revender. Qual é a qualidade? O seu cliente está satisfeito com a qualidade? Hoje está todo mundo... Antigamente, vai... Em curso de venda a gente fala muito isso. Antigamente a gente empurrava para o cliente o que ele precisava comprar. Hoje não. Hoje nós olhamos para a experiência do cliente. O que o cliente quer? O que ele sonha? O que eu posso oferecer para vender melhor? O cliente hoje, nós precisamos entender, o empreendedor precisa entender que o cliente hoje, ele quer a melhor qualidade com o menor recurso. E se você não olha para o seu cliente, ele não fideliza. Porque a informação é muito grande, é muito rápida. Então, olhar para a experiência do cliente. Vou dar um exemplo de empresas grandes e empresas pequenas, tá bom? Experiência do cliente. Vamos lá. A Disney, ela pinta todo dia o seu parque. Você nunca vai encontrar o parque da Disney sujo. Porque a experiência tem que ser única. Eles olham para o seu cliente que assim, ele tem que enxergar o glamour para ele, tem que ser único. Sim. É? Tá bom? Vamos dar uma experiência pequena. Existe aquele pipoqueiro. É. Que está lá, qualquer roupa e aquele que está bem arrumado. O carrinho está limpo. Aonde você vai comprar? Nesse que está limpo, claro. Aonde tem a experiência do cliente? E que de repente pode ser até um pouquinho mais caro, mas eu pago. Pela confiabilidade e segurança. Com certeza, não é? Com certeza. Eu já cheguei, eu vou dar um exemplo também de, a gente viaja muito pelo Brasil. É. E eu fui para algumas cidades e você chega num hotel de alto padrão, 5 estrelas. E aí você vai jantar. A comida não está tão boa. É. Aí você vai num shopping e consegue comparar com a comida do hotel, que é 5 estrelas. Pois é. Qual que é a experiência do cliente? Pois é. Essa é uma parte que vai demandar 50% do seu sucesso. A qualidade que você está vendendo. Você vai comprar uma roupa. Se ela não cair bem para você. A moda não importa. É. Porque cada um faz a sua moda. É. Mas assim, se ela não cair bem, se o tecido não for legal, se o tecido estragar, ela volta? Não. Consequentemente, não. Então vamos lá. Gestão de pessoas. Você, dentro da empresa, tem que gerar. Eu vou falar depois nos três P's, eu vou falar mais aprofundado disso. Mas você vai ter que fazer gestão de pessoas. Você está habilitado para isso? Você já administrou alguma coisa? Porque assim, se você é mãe e pai, você já faz gestão de pessoas na prática. Na prática. Mas aí, o pai e a mãe, ele põe muito, né? É, panos quentes, né? Panos quentes, né? No empreendedorismo, isso é uma outra coisa, né? Mas eu lanço assim, eu tenho dois filhos e um filho é diferente do outro. Então com um eu posso apertar, com o outro eu não posso apertar. Eu tenho que fazer de outro jeito. Então isso, eu tirei um pouquinho disso. Tipo, com o eu falo de um jeito, para ter o mesmo resultado. Mas se eu falar de um jeito com o outro, eu não vou ter. Então acho que gerir é isso. É perceber o perfil, como que eu entro naquele assunto com o outro e dou resultado. Qual é o modelo de mundo daquele ser humano? Como é que você vai levar a informação até ele? Você está estruturado para fazer isso? Para fazer gestão de pessoas? Porque uma coisa, assim, eu tenho um big de um produto, mas se eu não sei me relacionar com o próximo, as pessoas vão trabalhar comigo. É difícil. Valorize essas pessoas. O comercial principalmente, que é o que vai trazer o intruso. Vai trazer o din-din. É, o que vai trazer o din-din. Perfeito. E aí, o último dos sete indicadores é a gestão comercial. O que não adianta eu ter a melhor empresa, eu vejo, é um gap dos empreendedores, é assim, ah, eu organismo, tudo que eu falei ele faz com maestria. Nós já chegamos até aqui. Eles vão fazer com maestria. Tem habilidade, sem administrar, sem fazer, sem olhar para a nuvem, sem olhar para os quipiais, os indicadores dele. Ele faz um marketing muito bem feito. Chega na hora de vender, ele é zero. Ele não olhou para o comercial. Primeiro, gente, olhe para o comercial. Como é que eu vou colocar o produto na rua? Como é que as pessoas vão receber isso? Meu comercial é bem ativo? É. O comercial precisa vender. É. É o que vai colocar o recurso financeiro? É o que vai bater sua meta durante um ano? Não. Não, e aí, de novo, eles estão no sonho. No sonho, ah, eu já tenho, está tudo organizado. Ele não vende por si só. Sim. Tem que ser mais agressivo. Tem uma escola de inglês, há muitos anos atrás, que fechou, isso que você falou, chegou nesse ponto, mas não tinha equipe comercial. E aí, ele achou que só a rede social, só uma fachada bonita funcionava e gente mesmo para trabalhar, para ir nas empresas, para ir nas escolas, não tinha. Fechou. Eu vou te dar um exemplo, né? Eu, recentemente, fui o diretor de uma rede de franchising na área da educação e eu percebo que, assim, a maioria dos franqueados que não têm sucesso, ele não olha para o comercial dele. Ele não olha e ele vai para a franquia, porque, assim, ele compra um modelo de negócio que já está pronto, é legal para o empreendedor, já comprar um negócio que já tem um modelo a ser seguido, aí ele não segue. Nossa, já está a receitinha de bolo tudo pronto. A receita do bolo está pronta. Se você olhar lá o que o franqueador fala, olha, porque ele já tem a receita do sucesso, ele já tem o case que funcionou. É. Para você que não é um... É só copiar, colar. Para você que não é um empreendedor nato, que quer ir para um modelo de negócio, siga a regra. Sim. Nos meus treinamentos, eu sempre falava para quem estava adquirindo, depois que ele adquiriu, eu falava para ele assim, ó, vamos deixar o sonho de lado? É. O que eu preciso para tracionar agora? Perfeito. Tá bom? Vamos para o segundo bloco e a gente já volta. É. É. O que eu preciso para o segundo bloco e a gente já tem a receita do sucesso, ele já tem a receita do sucesso, ele já tem a receita do sucesso, ele já tem a receita do sucesso. O que eu preciso para o segundo bloco e a gente já tem a receita do sucesso, ele já tem a receita do sucesso, ele já tem a receita do sucesso, ele já tem a receita do sucesso. O que eu preciso para o segundo bloco e a gente já tem a receita do sucesso, ele já tem a receita do sucesso, ele já tem a receita do sucesso, ele já tem a receita do sucesso. O que eu preciso para o segundo bloco e a gente já tem a receita do sucesso. O que eu preciso para o segundo bloco e a gente já tem a receita do sucesso. O que eu preciso para o segundo bloco e a gente já tem a receita do sucesso. diferença entre empreendedor e empresário? Vamos lá. Às vezes as pessoas confundem, Tati, e que acham que é a mesma coisa. O empreendedor, muitas vezes, ele é o cara que ele vai cuidar daquela empresa, ele vai prover aquela empresa, mas ele não é a operação. Ele é a cabeça. Ele é a cabeça. Então ele é o visionário do negócio, ele consegue enxergar o todo, então ele tem muito conhecimento do que é o ramo que ele está tocando, o que ele está empreendendo, mas assim, ele não vive a operação. O empresário é aquele que está todo dia dentro da empresa. Basicamente, o empreendedor, o empresário empreendedor, o empreendedor de sucesso, eles acabam se tornando aqueles investidores. Ele só toma conta mais de longe da sua empresa. Esse é o empreendedor. O empreendedor, ele tem vários. Se você for lá em algumas televisões, canais fechados, tem gente que compra vários startups. Esse é o cara pra mim que ele é um empreendedor. Mas o cara que está lá na ponta, dentro, em loco, ele é um empresário. Porque ele está vivendo todo dia, todo dia ele está vivendo o negócio. Ele está respirando, ele está tracionando o negócio pra funcionar, pra caminhar. Então o empresário, ele cuida do prático, do operacional, dali da proposta dada pelo empreendedor. Em algum momento eles são os dois, tá? É. Em algum momento eles são os dois, mas assim, se você for pegar na íntegra de como funciona, os dois estão bem separados. Então o empreendedor, ele vai em busca de inovação, do que o mercado está pedindo, do onde precisa mudar, onde precisa mexer. O empreendedor é o cara estratégico. Estratégico, exatamente. Ele é o que joga xadrez. E o empresário é o que executa essas estratégias. O empresário é o que cuida. É o que cuida, perfeito. Então, vamos pensar que a gente tem uma matriz com 500 empresas. Cada um na sua unidade, ele é o empresário. Perfeito. Aqui não, aqui ele é o empreendedor, ele que vai criar, que vai modelar pra poder distribuir tudo isso. Perfeito. Aí uma impressão minha, me corrija se eu estiver errada. Pra mim, todo empreendedor, ele é líder, mas nem todo líder é empreendedor. Tá correta a minha forma de ver? Tá errada? Tá correta. Tá correta. Tá correta. Aí a gente vai entrar numa linha lá dos três P's que eu... Era legal estar falando isso, né? Muitas vezes, o pessoal que tem... Ele é empreendedor, que ele é o cara que pesa demais, que ele tem uma habilidade de fazer crescer uma empresa, Às vezes, ele é péssimo como líder. E por isso ele contrata. Por isso ele tem que trazer um diretor, um gerente, um supervisor, um coordenador, porque ele não consegue fazer tudo isso. E nem pode, porque ele sai do cenário do que é a especificação dele, que é fazer o negócio dar certo. Tá. E muitas vezes ele não consegue. Tem muitos exemplos de líderes muito bons, nesse caso, que ele consegue fazer os dois. Tá. Mas depende de cada ser humano, na verdade. Ser líder ou ser... O líder já é o mais difícil de ser. É, porque todo mundo tem essa questão de ser líder, a pessoa que está mandando, que está, que tem o poder ali de resolver. Não é isso. Não é isso. O líder é servir. Verdade. O líder é estar do lado, do próximo. Você está pegando aquela pessoa que não tem tanta habilidade de ser empreendedor, ou ser líder, e tracionar ela para o caminho. E fazer conduzir a pessoa, para que ela possa ter sucesso. O líder só tem sucesso, Tati. Quando ele faz o seu subordinado, tem sucesso. Sim. Eu tive grandes líderes, e me espelho muito neles até hoje, e eles falam isso. O líder, ele viabiliza o que o meu funcionário quer. Então, na verdade, eu que trabalho para os meus funcionários, para os meus liderados. É isso. Porque eles falam que eu preciso de alguma coisa, então ele corre atrás, às vezes, de ferramenta, de coisa B, de computador melhor, de uma configuração, ou de um ar-condicionado, às vezes, para ele trabalhar melhor, e até nas coisas, assim, de... Físicas, né? Do cenário que compõem ali. Mas é isso, é viabilizar recursos, é o tempo todo oferecendo para que o líder... É o que você falou. Sim. E acontece muito também, assim, ó, vamos lá. O processo da liderança, vamos falar um pouquinho rápido sobre ele. É assim, nós vamos errar muito. Nós, como líder, vamos errar muito. Mas a diferença é que você tem que ter humildade de voltar atrás, analisar o processo. Ah, precisa pedir desculpa? Lógico que precisa. Sim. É humilde, é humano. A gente fica falando, ah, errar é humano, mas quando você é, você não pede desculpa? Verdade, né? Contraditório. É, contraditório. É, contraditório. Mas o que é importante é isso, é você se auto-reconhecer. Sim. E a maioria das vezes, as incompatibilidades dentro de uma organização, elas acontecem porque as pessoas estão há muito tempo dentro de uma organização, e elas se institucionalizam. Sim. Elas não olham o que elas estão fazendo como modelo de negócio, o que eu preciso melhorar, o que eu preciso olhar para mim, o que eu preciso não, vai, o que eu mereço melhorar. Porque as pessoas dizem, ah, eu preciso fazer tudo isso. Não, não, você não precisa nada. Você merece olhar para você. Então, olha, já passei por vários processos até terapêuticos, porque eu já fui um líder duro, dois tipos de líder, vai. Ou pelo poder, ou pelo respeito. Certo. E eu gosto hoje do respeito, mas já administrei pelo poder. É, e o poder em algum momento é legal você usar, que você vai chegar num momento lá na sua organização e vai ser assim, ó, eu não quero mais que faça isso. Você vai ter que chegar e falar que não. Chega uma hora que você topou um basta, aí é o poder. Mas eu falo, olha, eu gostaria que você fizesse de uma outra forma. Primeiro, é o respeito. É, e quando a pessoa faz, e você tem que mandar, aí você realmente tem o título da pessoa. Aí você tem o respeito e aí você é um bom líder, porque você tornou aquela pessoa proativa. Exato. Mas você tem que dar o gatilho para a pessoa. É. Você está lá para levar essa experiência. Que legal. Vamos para então a parte prática, né, do processo desse caminho. Então tá, o que que a pessoa tem que, beleza, identifiquei, vou fazer, tenho a grana, já montei para o negócio. Ok, qual é o caminho agora e esses três P's que você falou, né? Sim. Porque quando eu fiz essa coisa de marketing, ó, há muitos anos atrás, a gente falava de cinco P's. Preço, praça, produto, promoção e pessoa. E pessoa. E aí tem, aí não sei se mudou, né? Faz tanto tempo que eu não vejo isso. Isso eu uso no processo de venda, né? E isso realmente, no processo de venda, você continua olhando. Mas eu vou olhar como os três P's, o processo integral da organização. Isso. Como é que eu faço para fomentar uma organização usando os três P's? Certo. Que são pessoas, processo e produto. Tá. Tá? A primeira delas, que é pessoas, né? De novo, valorizar as pessoas. Olhar para quem você está contratando. Analise bem o perfil. O erro natural de algumas organizações hoje é assim, ó, eu tenho um RH aqui, eu sou habilitado para contratar. Não é. É tendencioso. É. Contrate um profissional. Às vezes você precisa, dependendo do nível que você precisa contratar, o RH tem, assim, o conhecimento para fazer algumas coisas. Ou você precisa de um diretor, você precisa de um vice-presidente, você precisa de um presidente. Contrate um headhunter. É, exatamente, eu sempre pensei isso, se a pessoa é formada em recursos humanos, não estou desqualificando também, mas na minha, em modo geral. Se eu for contratar uma pessoa que tem que ter prática de rua, vendedor de rua, será que alguém que ficou no RH estudando para isso, vai conseguir identificar, numa entrevista, quem é realmente esse vendedor da rua, pensando que ela nunca esteve na rua? Então, o processo é, você tem que ir na área, pegar o responsável pela área, ver o perfil que ele precisa e fazer junto esse trabalho de recrutamento. Não dá para ser só o RH fazendo sozinho. É, exatamente. Não dá. Porque eu acho que a gente contrata alguém para fazer aquilo. A gente, a gente sabe, é, falar assim, hoje, é, vendedor de rua, eles falam do calor e tal, mas quem está no ar-condicionado lá, não sabe a luta? Sim, sim. Vendedor na ponta lá passa por causa do calor, acho que está frescura. Então, se for a um dia lá ver, vai saber direitinho como é que é. É importante a gente sair da cadeira, ir até o óculos, eu gosto muito de fazer isso, e junto com o colaborador, em toda a sua situação, entender o que ele está fazendo, para poder julgar. E nesse momento, nem julgar, nem entender, né? Nesse momento, olhando para pessoas, nós estamos falando aqui de pessoas, o empreendedor, ele quer ter sucesso, valoriza as pessoas. E a valorização, nem sempre é grana, nem sempre é reconhecimento monetário, mas é o reconhecimento de chegar e falar com o seu colaborador, de dar atenção para ele, quais são as dores. Lógico, tem um diretor, tem um gerente que está abaixo, e assim, os líderes têm que olhar para isso. Valorize quem está do seu lado. Vai bater, bate, mas depois assopra. É, na verdade, hoje, bater e assoprar, está muito em olhar de saber dar o feedback. Isso. Quais são as empresas, as organizações, que conseguem dar o feedback legal para cada um? Que seja positivo, que seja negativo. Comece certinho, primeiro vai falando positivo, depois anda um pouquinho no negativo, não precisa mais oar aquela pessoa. As pessoas hoje estão muito fragilizadas, até por conta de pandemia, de um monte de coisa. É importante olhar para elas. Então, pessoas é que vai fazer a sua organização andar. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém. Você precisa deles. Então, reconheça, dá um prêmio aí a cada cinco anos de remuneração. Muitas organizações que têm sucesso, hoje elas fazem isso. Hoje, muitas empresas criam ambientes de descompressão dentro da organização. Gente, tem empresa que sexta-feira tem cerveja lá dentro. Olha, é muito interessante isso. Há muitos anos atrás, eu tive uma empresa chamada Practical Life. Ó, 2009, sei lá. E essa empresa fazia recrutamento de babá, empregada doméstica, cuidador de idoso, para o povo rico lá. Então, eu entrevistava essas pessoas, me dava o briefing, eu fazia uma triagem, me dava a triagem, entrevista de uma hora com a pessoa, porque eu queria, não queria cara e crachá, queria conversar, queria saber da vida dela, queria saber se o filho estava preso, se o marido batia nela. Eu queria saber quais eram os problemas que a minha cliente poderia ter contatando essa pessoa. Tá bom, aí chegava lá, contatava com uma pessoa, beleza. Aí ela tinha um problema com a mulher que ela, toda sexta-feira, ela chegava atrasada e queria sair mais cedo. Toda sexta-feira. E agora, sabe se ela é boa, não quero demitir, mas eu preciso dela saber? Eu falei, fulana, faz o seguinte, dá um prêmiozinho para ela de qualquer coisa. Tipo assim, se ela chegar na hora, todo dia, você vai dar um bônus para um voucher de unha manicure de pé. Aí eu falei, identifica o que ela gosta, ela é vaidosa, faz unha. Então você contrata um voucher e fala, olha, toda sexta-feira, se você toda semana chegar no horário bonitinho, no final do mês eu vou te dar um voucher para você fazer sua unha. Quanto custa uma unha, cara? Sou. Não, é o que você falou, não é valor, não era sair mais cedo nada. Agora, ela começou a chegar cedo, não pediu mais para ir, sair antes, e ela ficou super feliz ali com o voucher da unha. Vira parceria, vira uma parceria. É uma atitude besta, né, e vira uma parceria. E as pessoas começam a reconhecer assim, olha, eu não sou só o número aqui dentro. Porque a maioria do erro das organizações hoje, transformaram o ser humano em número. É. Lógico, a gente precisa entregar metas, isso é natural. O ser humano está lá, ele está prestando serviço, a gente está pagando pelo serviço. Mas de qualquer forma, é um mundo que está ali, cheio de dores, cheio de problemas. Ah, hoje com a pandemia, tem o home office. Eu sempre fui assim, olha, a empresa diz que se ele tem que fazer banco de hora, eu não... Desculpa, eu não quero saber. Eu quero parceria com o meu colaborador. Olha, você vai precisar ficar uma manhã em casa? Beleza, depois você compensa aqui comigo. Compensa, perfeito. Eu penso assim também. Compensa aqui comigo. Vamos lá. Vamos, né? Vou falar então do outro P. Pessoa. Processo. Processo. Ih, mas nós já estouramos o tempo. Vamos para o próximo bloco então, a gente já volta. Tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto